Coisa da imantinação Eu pedi pra Deus que sou presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não O divinista pra saber se é coisa da imantinação Fala galera do canal Hoje eu vou tá trazendo pra vocês Essa música presentinho do Guga, beleza? Então eu vou tá passando ela pra vocês O solo, como que faz o solinho E também vou tá ensinando os acordes que é usado nela, beleza? Antes disso eu vou deixar um recadinho rápido Vou deixar na tela aqui Que 73% que me assiste aqui Não é inscrito no canal ainda Então eu peço por favor pra você tá me ajudando E descer aí, ó Se inscrever, ativar o sininho, beleza? Pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu lançar aqui no canal Agora sem mais enrolação nenhuma Editor, solta aquela vinheta, fera! Vamos lá galera? Primeiramente pra tá tocando esse solo aí Eu vou tá deixando o solo numérico aí na tela, né? Abaixo pra você estar acompanhando E eu vou tá fazendo o solinho Duas, três vezes, devagar Pra vocês pegarem esse solo Que fica muito legal aí de fazer, beleza? Vamos lá? Mais uma vez, bem devagar Mais uma vez Beleza? Então se você não conseguiu pegar o solinho aí Dá uma voltada no vídeo Presta bem atenção Que você vai conseguir fazer esse solo, beleza? Agora os acordes que vamos tá usando Eu vou passar simplificado aqui pra vocês Vai ser Ré maior Lá menor Sol maior E sol menor E também tem uma parte que vai ser o si menor, né? E o faço tênido menor E tem também o mi aqui, ó Mi menor com sétimo Beleza? Só esse dedo aqui, ó Então vamos lá Eu vou tá cantando a música pra vocês E já peço perdão pela voz Só pra vocês entenderem Onde vai ser a troca de acorde E tudo mais, beleza? Então vamos lá? Eu não sei O que que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Só vem você e o pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem precisa dizer nada Só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí Abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi a Deus um presente Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Não me implica pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presente Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Eu me implica pra saber se é coisa da imaginação Bom galerinha do canal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Tenham aprendido a tocar essa música aí Que tá sendo muito tocada Espero que eu tenha ajudado aí A você fazer o solo E também aprender a tocar ela nos acordes Beleza? Eu vou deixar aqui ó Minha playlist que vai passar aqui agora No card De música simplificada Tem mais de 40 vídeos Com várias músicas simplificadas Bom gosto Revelação Sorriso maroto Grupo menos e mais Então dá uma olhada lá Que você ainda que não sabe Muitos acordes Que tá começando no cavaco Tem simplificado pra você Então você vai lá Vai conseguir tocar aquelas músicas Beleza? Então é isso Agradeço a todos vocês Vou deixar meu canal também de jogo Aqui na tela Pra você tá clicando Tá se inscrevendo lá Que vai tá me ajudando muito Então é isso Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês E aquele lema que vocês já sabem Chora cavaco!